sobre essa notícia, sobre, na verdade, sobre como que a gente recebeu essa notícia. A gente tá falando, gente, do Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, né? A gente noticiou o falecimento dele alguns anos atrás. Eu lembro que quando essa notícia saiu, né, saiu ao vivo na Sônia Abrão, a Sônia Abrão, ela teve uma reação, assim, né, ficou muito chocada no ar e tudo mais, porque ela era próxima dele, conhecia ele, né? Isso foi em 2021 o falecimento dele. A gente já esperava que isso poderia acontecer, né? Ele tava com uma situação de saúde bem delicada na época. Mas o que que acontece? Por que que a gente tá falando do Dudu Braga? O dinheiro do Dudu Braga, ele, quando ele faleceu, foi deixado, né? Foi deixada a herança ali, cerca de um bilhão de reais, um bilhão de reais, segundo informações da Contigo. Esse dinheiro ganhou um novo destino, tá? O filho de Roberto Carlos, Daniel, de acordo aí com informações da revista Contigo, né, ele conseguiu juntar esse valor por conta, né, dessa, toda essa carreira que ele construiu ao longo dos anos, e o valor vai ser dividido com os três filhos do Dudu Braga. Roberto Carlos, né, que é o pai dele, falou, assim, ele não chegou a falar em público sobre essa situação, né? Mas a gente sabe que o Dudu, Rafael Braga, Luciana e Ana Paula, os quatro filhos do Roberto Carlos, herdam, né, parte aí do espólio do Roberto Carlos. E o que que acontece? Por que que a gente tá falando isso? Porque o Dudu já faleceu, né, e agora tem essa atualização no espólio dele, né, justamente por conta dessa herança que acontecerá, esse valor que iria pro Dudu quando o Roberto Carlos falecer. Só pra pontuar, né, como herdeiro direto, então o dia que o Roberto falecer, essa futuna, né, é distribuída para os herdeiros, os filhos. Como não tem mais o Dudu Braga, o valor que seria ali equivalente ao Dudu vai ser direcionado aos filhos do Dudu. São três filhos que ele tem, né? O Rafael, o melhor, é isso mesmo? São três filhos que ele tem, né? Ele faleceu há 52 anos, ele travava ali uma luta bem complicada, né, contra um câncer, no peritônio, acabou não resistindo ao tratamento. Como você falou, a Sônia teve uma reação, assim, bem inesperada. Tem vídeo na internet sobre isso. Ela teve uma reação bem inesperada. Ela foi noticiada ali ao vivo, o que eu achei que poderia ter também sido feito no intervalo comercial, né? Ao invés de noticiar... Ela tava voltando de um intervalo comercial. Ao invés de noticiar na volta, podiam ter esperado antes. Ou até, ó, prolonga aí mais 30 segundos o intervalo comercial pra gente dar essa notícia pra ela. Acho que fora do ar teria sido a melhor alternativa, né? Ele tava vivendo esse câncer, acabou, então, falecendo e deixou um patrimônio estipulado, na verdade, em um bilhão de reais, segundo informações da carreira contigo, né? A quantia aí que faz parte da carreira que o pai dele construiu ao longo dos anos. E a carreira dele também, né? Esse valor que vai ser dividido entre os filhos, né? Roberto Carlos, que inclusive tá negociando um novo especial com a Globo. A gente falou aqui no programa há algumas semanas atrás, que o especial de final de ano da Globo desse ano já tá sendo desenhado pra ser ao vivo. Seria a primeira vez que a Globo produz esse especial ao vivo. E eu acho que já tá... Maracanã, né? É, acho que já tá até na hora, né? Poderiam ter pensado nisso antes. Seriam 50 anos, né? Esses 50 anos do Roberto com a Globo, esse contrato. A Globo iria aproveitar esse momento, né? Pra fazer um especialzão no Maracanã. E assim, seria ao vivo. O único problema seria mesmo encontrar uma data disponível. Já que é de ano, né? E tem jogo também, né? Nesse período. Tem final do Brasileirão, né? E também, normalmente, pode ter aí shows no final do ano. Mas, claro, tem toda essa situação aí que ainda vai ser pontuada, mas a gente tá em fevereiro. É verdade. E já a Globo já tá pensando nesse especial aí de 50 anos pro Roberto Carlos. A gente atualiza, então, essa situação da herança do Roberto, do Dudu também, né? Dudu Braga. E os netos, né? Que agora receberão, né? Tem essa atualização aí referente ao espólio do Dudu Braga, Daniel. Mas a gente fica de olho, claro. É verdade. Tendo novidades, né? Sobre esse especial do Roberto Carlos e também sobre como que vai ser essa parceria entre Globo e Roberto Carlos. Claro, a gente vai trazer aqui também no Papo de TV, não é? É verdade.